Cidade de Bahia, aquele abraço, obrigado pelo cara, deixa eu ver o nome da esposa do Rodrigo, se não a esposa fica com raiva né? Abraçar meu querido sargento Alencar, um cheiro no coração, Pacheco tá me assistindo, Jackson lá em Pernambuco pela internet tá me assistindo Abraçando aqui rapaz, Rodrigo e a esposa dele, Keila, na Cidade de Bahia, me assinam Em Bahia, um beijo pra Ingrid e os filhos dela, Júlia e Pietro, assinam a gente com muito carinho, obrigado pela audiência Quem mais tá me assistindo aqui, só me entrevista o último alô de hoje dessa parte aqui César e Silvana no bairro Manaíra e Maria Clara, que é a filha desse casal maravilhoso Que nos assiste, um beijo no coração pra vocês, tá bom? César, Silvana e Maria Clara no bairro de Manaíra, um cheiro pra vocês Bota meu WhatsApp na tela aí, 8879-4463, manda teu nome, o nome de quem pra gente mandar um alô aqui, tá? 8879-4463 Tá aí, esse é o meu WhatsApp pessoal, eu mesmo respondo, eu mesmo mando mensagem E respondo as mensagens das pessoas que falam comigo 8879-4463 7 horas, 31 minutos na Paraíba, 7 e 31, né Praga? Isso mesmo